PEDRINHA MORAIS Fazendo som, fazendo som E PEDRINHA MORAIS Fazendo som, fazendo som E PEDRINHA MORAIS Fazendo som, PEDRINHA MORAIS Deixa o som da música fazer você dançar Pô PEDRINHA MORAIS, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dança-se, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos PEDRINHA MORAIS 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 Pode, pode, bota fé Pode, pode acreditar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pode, pode, bota fé Pode, pode acreditar Pode, pode, bota fé Pode, pode acreditar Ah, 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 ah Ah, 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 ah E tudo começou assim, né? Que a primeira composição no ramo do forró, rapaz Só vai quem tá com a folha Mas eu vou O que pra participar Vai ter que pagar E você tá sem a folha Mas eu vou Eu vou Você não vai Mas vamos moer Você não vai poder E pra mulher E pra mulher Com a gente Vai, tararararararara Eu vou Você não vai Eu vou Você não vai Vai, tarararararara Vai, tarararararara Vai, tararararara 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 Vai de caçada, vai de caçada Vai de caçada, vai de caçada E ela já ficou sabendo Que eu sei balançar Eu peguei ela e dei um crup E depois eu dei um ar Vai de caçada, vai de caçada E ela já ficou sabendo Que eu sei balançar Eu peguei ela e dei um crup E depois eu dei um ar Vai de caçada, vai de caçada Vai de caçada, vai de caçada A de caçada ficou louca E começou a minha unha Rancou o couro das minhas costas Mas foi gostoso pra danar Ai de caçada ficou louca E começou a minha unha Rancou o couro das minhas costas Mas foi gostoso pra danar Ai, 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 ai Vai de caçada, vai de caçada A de caçada ficou louca E começou a minha unha Rancou o couro das minhas costas Mas foi gostoso pra danar A de caçada ficou louca E começou a minha unha Rancou o couro das minhas costas Mas foi gostoso pra danar Ai, 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 ai Se me pirraçar eu vou mesmo A Cora me trata bem, ela faz até tira gosto Mas quando eu chego em casa, é só briga e desgosto A Cora me trata bem, ela faz até tira gosto Mas quando eu chego em casa, é só briga e desgosto Lá tem para tudo, gelatinho, tem gengibre, abacaxi Tem sinuca pra nós brincar, pra acabar de desestressar E se ficar me pirraçando, ficar me maltratando Eu vou lá pra Cora, eu vou lá pra Cora Eu vou lá pra Cora, se ficar me pirraçando, ficar me maltratando Eu vou lá pra Cora, eu vou lá pra Cora Eu vou pro Bar da Cora Eu vou lá pra Cora Eu vou lá pra Cora Eu vou lá pra Cora Eu vou pro Bar da Cora É só me pirraçar que eu vou mesmo Agora me trata bem, ela faz até tirar gosto Mas quando eu chego em casa, é só briga e desgosto Lá tem para tudo, geladinho, tem gengibre, abacaxi Tem sinuca pra nós brincar, pra acabar de desestressar E se ficar me pirraçando, ficar me maltratando, eu vou Eu vou lá pra agora, eu vou lá pra agora Eu vou lá pra agora, se ficar me pirraçando, ficar me maltratando Eu vou lá pra agora, eu vou lá pra agora Eu vou pro bar da agora, eu vou lá pra agora Eu vou lá pra agora, eu vou lá pra agora Eu vou pro bar da agora Vai lá me trata bem, rapaz, não me amola não Sem falar no para tudo, geladinho, tá? Você bagunçou meu coração Pui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Muitas vezes paro pra pensar O quanto fui bobo Ao seu lado eu só vivi chorando E não fui feliz nem um pouco Mas a vida é mesmo assim É levando na cara que se aprende Vou deixar pra trás todo o passado triste Da gente Fui seguir a voz do coração Quase entrei numa depressão Mas minha cabeça foi mais forte E me livrou dessa morte Foi só romper a relação contigo Ganhei de volta todo o meu sorriso Viver ao seu lado foi mais que um castigo Viver ao seu lado foi mais que um castigo E você bagunçou meu coração Tchau, tchau, tchau Pui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Você bagunçou meu coração Tchau, tchau, tchau Foi um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Vai, vai que casada Sozinho estou vivendo bem mais feliz Muitas vezes falo pra pensar o quanto fui bobo Ao seu lado eu só vivi chorando e não fui feliz nem um pouco Mas a vida é mesmo assim, é levando na cara que se aprende Vou deixar pra trás só do passado, triste da gente Fui seguir a voz do coração, quase entrei na depressão Mas minha cabeça foi mais forte e me livrou dessa morte Foi só romper a relação contigo, ganhei de volta todo o meu sorriso Viver ao seu lado foi mais que um castigo Viver ao seu lado foi mais que um castigo Você bagunçou meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz E você bagunçou meu coração Tchau, tchau, tchau Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Vai, vai que graça Sozinho que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Lá, 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 Ela se produzir todinha E fica no meio de gente O segurança vacilou E o cachorro entrou Deu uma circulada Suba a dona encontrou Ela toda se requebrou O cachorro acompanhando Quando alguém chegava perto Ele ficava rosnando Sai cachorro Eu quero dançar Quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai cachorro Foi a noite inteira E ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Sai cachorro Eu quero dançar Quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai cachorro Foi a noite inteira Ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Ela se produzir todinha E partiu para o forró E deixou solto O seu cachorro Totão vira lá também safado E muito inteligente Que gosta da muvuca E fica no meio de gente Ela se produzir todinha Partiu para o forró E deixou solto o seu cachorro Totão vira lá também safado E muito inteligente Que gosta da muvuca E fica no meio de gente O segurança vacilou E o cachorro entrou Deu uma circulada E sua dona encontrou Ela toda se requebrou E o cachorro acompanhando Quando alguém chegava perto Ele ficava rosnando Sai cachorro Eu quero dançar Quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai cachorro Foi a noite inteira Ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Sai cachorro Eu quero dançar Quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai cachorro Foi a noite inteira Ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Entrei pra academia da paixão Tô perdendo o peso Malhando meu coração Entrei pra academia da paixão Tô perdendo o peso Malhando meu coração Entrei pra academia da paixão Tô perdendo o peso Malhando meu coração Entrei pra academia da paixão Tô perdendo o peso Malhando meu coração Isso é pedra e é morar exaltiva Apaixonado não come Não dorme Só bebe Só bebe Eu quero ver se não emagrece Apaixonado não come Não dorme Só bebe Só bebe Eu quero ver se não emagrece Apaixonado não come Não dorme Só bebe Só bebe Eu quero ver se não emagrece Apaixonado não come Não dorme Só bebe Só bebe Eu quero ver se não emagrece E o coração já tá bombado 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 E o coração já tá bombado Meu coração já tá bombado 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 Meu coração já tá bombado 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 Entrei pra academia da paixão Tô perdendo peso, malhando meu coração Entrei pra academia da paixão Tô perdendo peso, malhando meu coração Entrei pra academia da paixão Tô perdendo peso, malhando meu coração Apaixonado não come, não dorme, só bebe Só bebe, eu quero ver se não emagrece Apaixonado não come, não dorme, só bebe Eu quero ver se não emagrece E o coração já tá bombado, 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 bombado E o coração já tá bombado, 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 bombado Meu coração já tá bombado E o coração já tá bombado, 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 bombado Entrei pra academia da paixão, tô perdendo o peso malhando meu coração Entrei pra academia da paixão, tô perdendo o peso malhando meu coração Entrei pra academia da paixão, tô perdendo o peso malhando meu coração Entrei pra academia da paixão Tô perdendo o pesmalhão do meu coração Isso é pedra e a morais ao vivo Invade a cabeça e o coração Nessa ambiciosa mata o paixão O corpo fica naquela fissura É gostosa essa mistura Envolve desejo e emoção Não vejo a hora de anoitecer Pois nada me importa o que importa é te ver Abraços e beijos com muita perdura É gostosa essa mistura Faz a gente enlouquecer E a cama pega fogo O fogo da paixão E a gente fica louco Parece morre de tesão É só você amor Pra acender o meu fogo da paixão E a cama pega fogo O fogo da paixão E a gente fica louco Parece morre de tesão É só você amor É só você trem bom Pra acender o meu fogo da paixão Oh 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 Fica naquela fissura, é gostosa essa mistura, envolve desejo e emoção. Não vejo a hora de anoitecer, pois nada me importa, o que importa é te ver. Abraços e beijos com muita fernura, é gostosa essa mistura, faz a gente enlouquecer. E a cama pega fogo, com fogo da paixão, e a gente fica louco, quase morre de tesão. É só você, amor, é só você, trembão, pra acender o meu fogo da paixão. E a cama pega fogo, com fogo da paixão, e a gente fica louco, quase morre de tesão. É só você, amor, é só você, trembão, pra acender o meu fogo da paixão. É só você, trembão, pra acender o meu fogo da paixão. É só você, trembão, pra acender o meu fogo da paixão.